Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você. Reflexões importantes para que você possa colocar esses conhecimentos no seu dia a dia. Lembrando que você assinando o nosso canal, curtindo os nossos vídeos, você está possibilitando também para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, procure gerar expectativas positivas sobre as outras pessoas. Com isso, você estará criando as condições eletromagnéticas para que essas expectativas se manifestem. Essa possibilidade já existe no campo quântico. E você é o veículo dessa manifestação. Empodere-se. Eu não sei se você já percebeu que, às vezes, nós conhecemos, estamos no meio de pessoas da nossa convivência e chega lá uma pessoa e começa a contar histórias negativas de outra pessoa. Então, começa a fazer fofoca, começa a fazer intriga sobre alguém. E se você entra nessa conversa, você começa a dar atenção ao que aquela pessoa está falando sobre a outra, é muito provável que, quando você encontrar essa pessoa da qual ela está falando, você já fique assim, meio que cabreiro, meio que cabreira. Ou seja, você muda a sua expectativa em relação à outra pessoa. E é muito comum que, quando você muda essa expectativa em relação a essa pessoa, essa pessoa termina agindo de uma forma que não é a melhor. Ou seja, você termina atraindo aquela vibração para você. Da mesma forma, é muito comum que pessoas que tenham comportamentos, às vezes, que socialmente não são reconhecidos como bons, quando elas se deparam com pessoas extremamente desarmadas, pessoas que valorizam elas, pessoas que colocam ela para cima, pessoas que recebem elas de uma maneira afetiva, que lhe dão um sorriso, ou seja, que agem com ela com generosidade, às vezes, essas pessoas têm comportamentos inusitados. Elas se comportam de uma maneira completamente diferente do usual. O que eu quero dizer com isso, gente, é que quanto mais nós geramos expectativas em relação ao outro, nós estamos mandando esse sinal para o outro. É como se a gente estivesse se conectando com o outro, com a parte negativa dele. Percebe? Não. E aí, é como se você estivesse ressaltando a negatividade dele. Ele, atraído por essa vibração, ele termina tendendo a ressaltar isso mesmo. E é uma forma de você comprovar aquilo que você estava pensando. Por outro lado, quando a gente faz o contrário, ou seja, você não gera expectativa nenhuma, ou você gera expectativas positivas das pessoas, você termina atraindo isso, atraindo que elas entrem nessa vibração da positividade. Então, perceba que o mundo fora, ele está mais ou menos espelhando a nossa vibração predominante. Isso, os estudos sobre a lei da atração mostram isso claramente. Daí a importância de que a gente viva o quanto mais sem expectativas, entendendo que cada ser humano também está passando por situações transitórias. Às vezes, uma pessoa numa situação transitória se comporta de uma maneira muito diferente do usual. E, às vezes, a gente termina rotulando aquela pessoa como se ela fosse sempre assim. Então, é muito importante que você olhe para isso, para que você possa estar criando situações mais favoráveis para que as pessoas diante de você se comportem da melhor maneira possível. Se gostou dessa sacada, clica aí, curte, assina o nosso canal. Você pode também nos acompanhar no podcast. E amanhã nós temos aqui mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.